Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora fazer um videozinho de GVG. Gente, eu queria pedir desculpa pra vocês por não ter postado vídeo no domingo, tá? É, porque esse final de semana, além de ter sido muito, muito, muito corrido, no dia que eu tava livre, eu tava sem a mínima vontade de fazer vídeo. A mínima mesmo, tipo, tava sem vontade nenhuma. Então eu decidi meio que respeitar isso, sabe? Que eu não tava afim de fazer isso e não fiz vídeo. Desculpa. Mas assim que possível eu já vou voltar com as análises. Assim que possível eu já vou voltar também com a Elite dos 4, tá? Eu já fiz, a gente já terminou ali a análise dos prints. Então, caraca, velho. É porque meu cabelo tá molhado e tá pingando na tela do telefone. Mas, enfim, assim que possível a gente já vai... Já vai voltar com as práticas normais do canal, tá? É... Eu também já tenho um vídeo preparado aí que eu fiz de zoeira. É... Mas é vídeo de arena. Então, eu espero que vocês gostem. Eu devo postar amanhã, talvez no final de semana. Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. É... Life. A gente só tá pegando guilda super forte, cara. Tá complicado, hein? Olha isso. Tá bem disputado. Vamos lá. Hum... Ok, Riot. Senna. Os dois times são bem problemáticos. Esse Riot parece que tá potente, tá? Esse daqui é uma boa... É uma boa opção. Só que eu não sei porque a... Não sei do porquê da... Da... Doris, né? Aqui seria bom outro personagem de trevas, sabe? Pra eu ser focado. Aqui, velho. Eu posso utilizar... Tá. Eu já tô pensando embaixo agora. Porque a... A minha briséria, ela vai ter que ficar embaixo. Não tem jeito. Então, não tem como eu utilizar em cima. Em cima seria bom... Porque ela não deixaria a Senna ganhar os buffs dela, né? Mas em cima... Dá pra usar assim, ó. Vandinha. Baniel. O negócio é que eu vou precisar matar essa Senna, tipo... Absurdamente rápido. O que eu posso... Aqui eu posso usar a Celine. Aqui eu posso usar a Charlotte, também. Charlotte é uma boa opção. E é uma opção bem safe. Então, eu penso em Charlotte. Porque... Sabe por que é safe? Porque... Depois que o Riley estiver morto... É... Ela dificilmente vai morrer pra essas duas, entendeu? Enquanto a Celine, ela tem chance de morrer. Embaixo... Eu vou de Helena. Da... De lei. A Briséria. E... Hum... Alguma coisa aqui que me ajude... Caso de tudo ruim. Karina? Pode ser. É, pode ser Karina. Porque aí o que vai acontecer? Eu vou... O... 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 O Han vai atacar em área. E Helena vai ganhar barra. Vai usar esse 3. Aí esse 3 vai ativar a Dini. Então a Dini vai jogar logo depois. E vai estar todo mundo invencível. A Mercedes, ela pode contra-atacar. Se contra-atacar, é a melhor... É a melhor forma. Porque se ela contra-atacar, as duas vão ganhar barra. E as duas vão jogar com todo mundo invencível. Então vai ser tranquilo, entendeu? Em cima, o que eu quero fazer? Vai vir a Lilias. Vai jogar. Vai ativar a passiva também na Dominiel. E ela não vai controlar ninguém. É, a Dominiel vai puxar o restante do time. Se o Riot não estiver rápido. Se o Riot estiver rápido, não tem problema. Porque a própria Baniel já ganha a Nullifier. Então ele não vai matar a Baniel. Então eu vou puxar o time. A Wanda vai stunar aqui o Riot. Se a Senna estiver rápido. É, vai dar todo mundo de imunidade. Então ela não vai acertar ninguém. E a Senna vai esculachar o que sobrar ali. Então, é isso. Esse é o meu plano. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Na teoria, na teoria, tá tudo lindo e maravilhoso, né? Inclusive, eu conversei com um amigo meu. Eu vou começar a fazer uma análise da minha conta pra mim mesmo. Eu tenho que começar a dar prioridade melhor pros meus personagens, sabe? Depois que eu vi a análise... Depois que o meu Zahak... É até um spoilerzinho pra vocês. Depois que o meu Zahak ficou em último lugar lá no Elite dos Quatro. Eu percebi que eu preciso mesmo melhorar meus personagens, tá ligado? Preciso dar uma... Preciso dar uma... Ih! Ela ganha no Unify com a Skill. Mas a minha Baniel é tanque. Eu acho que ela aguenta. Vamos ver. Não, não aguentou. Não tem problema. Não tem problema por causa disso. Eu já vivi. Se o escudo da Baniel aguentar... Isso. Exatamente isso que eu queria. O Rellet tá morto. Vai todo mundo focar a Charlotte e vai estacar a passiva dela. Eu não vou atacar a Senna nem a pau. Eu vou te ensinar um pouco de coisas. Não joga o Rellet! Eu esqueci que a Baniel ganha a Unify na S3 e não na... E não na passiva. Ela tá com imunidade. Tá, isso daí eu não gostei. Tá, isso daí eu não gostei. Você nunca encontrou alguém como eu antes. Eu espero que ela já morra, a Lílias. Ótimo. O problema é que... E isso aí, ó. A Wanda se revelou. Deixe-me alone. Eu estou ocupada. Eu vou te ensinar, Dignity. Não se joga em torno. Mas é porque a Senna tá mais tanque do que eu imaginava, cara. A Senna tá muito mais tanque do que eu imaginava. Pra mim ela ia apanhar muito mais do que isso. Não tem problema, ela tá morta. Vamos pro próximo. Ainda bem que eu trouxe... A Charlotte aqui. Se eu tivesse trago o Senna, talvez eu não tivesse... Não tivesse vencido. Eu vou te mostrar o caminho para a vitória. A Dignity tá lenta. Não esperava. Rihanna e Luciella. Vou ter que tomar cuidado aqui. Quem será que ele vai focar? RISE. Eu acho que ele vai focar... A... Ela mesmo. Imaginei. Meu nome. Você quer ver ela? Eu estou pronta. Eu tenho você. Tchau, tchau. É por isso que é muito difícil fazer tipo uma análise do que fazer na situação. Porque tem muita RNG envolvida, tá ligado? Tá vendo como... É por causa da Rihanna e Luciella. A minha... A minha... O meu... Todo o meu planejamento... Deu errado? Ah sim, ainda vou vencer. Mas deu errado. E talvez eu ainda perca a briséria aqui. Talvez não. Vou perder. Eu já perdi os dois personagens que dão... Que tem a chance de acerto aumentada. Show. Show, 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 show. Isso aqui, ó. Tá uma maravilha. Porque eu já não vou poder enfrentar nenhum... Nenhuma defesa de Adini e de... É de Adini, né? Porque Violet é mais fácil de lidar. Hum... Caraca. Doideira esse time. Não é difícil. Não é um time difícil. Mas é... Mas é diferente. Tá ligado? Eu acho que aqui eu vou de... Luna. Hum... Lilith? Não, Lilith não, né? Lilith tem debuff. Fighter Maia? Hum... Fighter Maia é interessante aqui, hein? E aí agora eu preciso de um outro personagem... A Fighter Maia só não vou poder bater no Violet. E agora eu preciso de um outro personagem que não tenha debuffs. Tipo a Shooks. Pra matar... Com mais facilidade. A Shooks seria muito, muito boa aqui. Muito, muito boa mesmo. O problema é que todo mundo vai focar a minha Fighter Maia. E eu não sei se ela sobrevive. Mas tá bom. Embaixo... Embaixo... Hum... Deixa... Peraí, peraí. Deixa eu ver se essa... A Wely tá de Speed. Aparentemente não. Tá. Eu acho que eu vou de... É porque eu queria ir de Ervelin. Sabe? Faz tanto tempo que eu não uso meu Ervelinzinho. Queria ir assim, ó. Mas... Porém, contudo, e tretanto... É... É... É arriscado. Porque não tem bait de luz. Entendeu? Assim seria o ideal. Mas não tem bait de luz. Então, aqui eu poderia ir de... Selina ML. Seria uma boa. O problema da Selina ML é que ela é mais rápida do que... Ela é mais rápida do que... Do que a destina. Se a minha Vivian estivesse pronta... Dava pra usar aqui de boassa. De boassa mesmo. Mas ela não tá. Não pode ser desse jeito aqui também, gente. Olha só. O que vocês acham? Eu reseto aqui a menina. E aí eu não vou precisar de... Aí eu só preciso matá-la o mais rápido possível. Eu não vou precisar de um... De um Cleanser. O que vocês acham desse jeito? Fica interessante, né? O problema é que vai ser só a Shooks em relação ao Caueric. Mas aí a Shooks eu foco com a Spectre. Bora lá. Então é aquilo que eu já falei. Eu quero aqui primeiramente matar a... A Ren. Eu vou tentar matar a Ren o mais rápido possível, tá? Todos eles vão focar a Fighter Maia. Então com a Luna e com a Shooks eu vou tentar matar a Ren. Depois matar o Croset. Depois matar o... O Edward. Entendeu? Porque com a Fighter Maia, querendo ou não, eu acho que ela vai sobreviver o tempo suficiente pra usar a S3 e finalizar alguém que esteja necessário, tá ligado? Vamos lá. Inclusive eu mudei minha Spectre, né? Eu vou falar um pouquinho disso no próximo mês. No próximo... Cara, no começo de Março a análise da minha conta vai ficar enorme o vídeo, porque eu mudei muita coisa. Nossa! Tá bem rápido, Edward. Isso daí... Isso daí me... Me surpreendeu, cara. Pode ser um problema. Spear of Ragnar. Believe. Lógico que ela deu contra-ataque. Quem não ia esperar um contra-ataque, né? Lembra que eu vou esperar um contra-ataque. Não dá chukes na Ragnar, que dependendo da vida que eu tirar... Hum... Vou perder aqui. Vou perder. Aqui eu acho que é GG. Contra-ataque, normal. Ele acertou o crítico. Eu vou desistir já aqui. Eu poderia ter perdido. Ai, ai, ai. Vamos pro próximo logo. Aqui eu poderia ter ido com um time mais safe. Em nome do Clínio, eu vou dar o juízo. Ai, aqui só o Cal Eric. Cara, era só botar o Cal Eric. Se você quiser me fazer. O Cal Eric ML, no caso. Não é ruim. Não é ruim. Não come near me. Você não era nem fit para pôr as minhas costas. Cara, era só botar o Kaweri QML. Ai, velho, que tristeza. Deixe-me mostrar os resultados da minha pesquisa. Eu vou lutar enquanto eu estiver. Eu não tenho certeza. Minha pesquisa é o que eu posso ajudar outros. Com as frutas das minhas pesquisas, eu vou proteger todos. Você quer me tentar? Eu sinto uma nova magia perto de você. Eu vou lutar para você. Não é bom. Eu... Eu... Não vou lutar. Você pensou que suas pequenas ferramentas me impedem? A anje... Véio. Olha essa RNG, cara. Quando eu tenho que falhar, eu falho, tá ligado? Perdi. A minha... A minha... Vamos eliminar eles! O Spectre não vai resistir esse nome todo. Você não está nem apto para me pôr minhas pedras. Vamos matar aqui só por... Só para não parecer que eu saí na pior, tá ligado? Não! Deixa eu desistir, caraca! Cacete! Derrota! 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 Tristeza, hein, velho? Ai, ai! Por mais daquele time ali... Esse time aí foi troll, velho. Porque eu imaginava realmente que a Angélica ia estar lenta. Ó, como eu falei para vocês, a Dini não dá para eu jogar. Ai, cacete! Eu perdi muito personagem já. Então não dá para ir com qualquer coisa em qualquer situação. É porque aqui embaixo dá para ir de... Hassol, né? Então... É... Hassol aqui não tem nem como perder. Em cima... Eu quero usar aqui, ó. ML Bassar. Aqui, eu queria muito usar SSB. Só que SSB é um boneco muuuito lento. O que vocês acham de... Sérmia? É porque esse time aqui dá muito para ir com o time de Burn. Dá muito para ir desse jeito aqui, ó. Vamos, não estamos... Eu já perdi tudo hoje mesmo. Só que o problema é o Zio, ó. Então o Zio não dá para utilizar aqui. Mas... Dá para utilizar como disse o ML Bassar. Mas a ira preferível... É colocar outro personagem no lugar da cenoura, né? Mas eu preciso que seja um mago. Eu preciso que tenha livrinho. Livrinho. Eu até traria o Zio, mas aí teria que ser muita RNG. Tipo, quem jogar primeiro ganha. Sabe? Hum... Eu vou botar a ML... Ah, não. Eu poderia colocar isso aqui. Só que eu preciso mesmo de um livrinho, velho. E eu não tenho nenhum personagem com resistência suficiente para resistir ao Zio. Eu posso botar o livrinho na... Na própria Araminta, mas... Vamos desse jeito mesmo? Peraí... 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 Na minha Araminta, é mais rápido que o Bassar. Isso ia dar Mas muito ruim Mas muito ruim Não vai dar pra usar esse time Eu vou ter que colocar outro personagem Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Eu queria o personagem que estripasse aqui, tá ligado? Pra eu matar essa mina aqui o mais rápido possível Se eu tivesse já um Ray pronto Dava pra usar aqui também Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Vamos de Charlotte de novo? Eu acho que Charlotte tá clamando Por o protagonismo hoje Mas aqui eu acho que não é necessário isso aqui, velho Eu acho que eu poderia colocar um artefato Que ficasse melhor nela, né? Tipo de dano, assim Será que ele é legal? Pode ser tipo uma Relag, tá ligado? Pode ser até o artefato da Senna O artefato da Senna fica bom nela, sabia? Vamos testar? Vamos experimentar? Assim? Ah! Nesse time de cima daria pra usar até a própria A própria Aroel Seria, na verdade, o ideal Só que eu preciso que ela seja focada E eu não sei se a Aroel é mais rápida do meu time ali Tá ligado? Seja medo, senna Espere, meu julgamento Peraí, 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 peraí Ah tá, ainda bem que tá com som, cara Eu tenho que lembrar de fazer isso antes de jogar, cara Às vezes até eu estou ameaçando Apoio de nós É uma honra Eu aqui, gente, vou começar tentando matar Ô, Zio Ó, viu como pega? O artefato da Senna Eu quero matar o Zio logo Pra não perder o Bassar tão rápido Mas eu vou perder E a E a moça ali ainda não contra-atacou Ah, mas o Zio ativa A Zio também ativa a Sérmia Verdade Caracolês Perdi, velho Aqui não tem como não Caraca, o dano desse Zio Viado Caraca, tá com muito dano Caraca, o Ninho, velho Como assim, cara? É por isso que eles tampou ali o meu Bassar Caraca Fez um Zio, sei lá, velho De dano crítico Não sei, muito dano, velho Me surpreendeu Muito, 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 muito Não botei fé que ele ia matar a minha Sérmia Tão fácil Mas você viu o dano também que ele deu na minha Que ele deu na minha Charlotte Tipo, foi muito dano, cara Muito, muito dano, isso Que isso, cara Cara, tô muito surpreso Que porra, ele foi essa Ele não tá lerto, não, tá? Ele tá bem rápido, Zio Esse é só o começo May the whole night Caraca Essa guilda aqui não é pra brincadeira, não, velho Por uma vitória, uma derrota E de, talvez, um empate, né? Vamos ver como é que vai ser aqui Mas aqui é difícil de perder, né? Isso é isso Só se aconteceu uma gama de coisas muito bizarras aqui Apesar que eles estão bem rápidos, ó Tá todo mundo bem, bem rápido aqui Eu vou fazer isso Porque eu preciso que a minha Rassol levante o buff de defesa, cara Porque ela tá levando muito dano Eu vou aqui só pra curar mesmo A Rassol O que você está aqui? Deixa eu te mostrar Minha arma secreta O tempo já chegou Contra-ataque Contra-ataque Ou Caraca, ela já dá dano 5 mil de dano já Toma Ou Northern Wind, branta a força Eles estão rápidos, mas aparentemente eles não estão tão tanques assim, tá ligado? Eu não vou ir fácil em você Mesmo se você cria Não se preocupe Eles estão levando bastante dano Eu não vou correr mais Isso daqui é só pra ganhar barra mesmo E eu consegui atacar a Senna antes da Da Lilith Cara, mesmo com Mesmo com o lançamento da SSB e da popularização da Rassol Esses times continuam, né, velho? Olha como o buff de defesa salva muito, velho Faz muita diferença Ah, a Senna é que se... né Quis adiantar a própria derrota Contra-ataque ainda, ó Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns Hum... Esse rato gigante, filho da mãe Quando eu tento usar a Shooks, ela não fica Não faz isso tudo, né, velho? Lembrando que a minha Shooks foi atacada em área, né Naquela partida, ela não contra-atacou Enquanto essa daqui você ataca com um alvo individual E ela contra-ataca Legal, né? Esse jogo é muito divertido É impressionante como... Ele sempre faz o pior pra mim Assim, sempre... Ele sempre vai no caminho do... Vamos ferrar o Nahu E é isso que vai acontecer Sabe? Não tem um meio termo ali Tipo, ah, aqui, ó Vamos dar uma moralzinha aqui pra ele Aqui de vez em quando, sabe? Não, não tem isso Não se preocupe O tempo já chegou Que horror, velho Minha raça do ano 666 ali na... Na Lilith Você tem que ser brava, por favor Sim Puxou do ataque com a Destina Hum... Não vai fácil, né Toma E toma Ou Inclusive, eu prefiro muito mais a... A Shooks com a... Com a skin normal Acho bem mais bonito Essa skin nova dá um ar muito... Sei lá Não gosto Por isso que eu não comprei Eu tô querendo comprar a skin da Yuna Eu tô querendo comprar a skin da Helena Mas a skin da... O problema da skin da Helena É que eu gosto muito da skin da Helena Mas eu ainda prefiro a aparência dela ao normal Tá ligado? Contra-ataque A Sol tá querendo ganhar o jogo Toma Então é o empate mesmo Que a gente vai ganhar aqui Vai ter aqui Cara, mas eu ainda tô muito, muito, muito Muito em choque Com esse Zio Muito em choque De verdade Celes 6 Se alguém tiver o print do Zio desse cara Me mandem Foi muito dano Muito dano mesmo Mas eu já tô tentando melhorar a minha Sérmia, tá gente Só pra avisar Já tô correndo atrás de um itemzinho pra ela aí Pra poder deixar a minha Sérmia mais tanque Porque querendo ou não Se ela tivesse mais tanque Ela não teria morrido tão fácil assim Ou sim, né Ou talvez sim Nem não convida pra cacete Ela poderia ter morrido Mas eu acho que ela morreu Tipo, muito por pouquinho, tá ligado? Então eu acho que ela teria sobrevivido Se ela tivesse mais vida Eu não vou cair Ô Lilias, por favor, né Facilita a minha vida Ó, contra-ataque Tá Se a Lilias não facilita A Rassol facilita E é assim que funciona Toma, ó Um contra-ataque, ó Pra acabar logo com isso É isso, Rassolzinha Pelo menos ela contra-atacou, né Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada Foi uma bosta Foi uma bosta Mas a gente só tá caindo com guilda muito difícil Na semana passada a gente caiu contra... Na sexta A gente caiu com uma guilda forte Mas... É... Eu consegui três vitórias Escastone, escastone, escastone Ah, dez misc Tá bom, tô precisando É... A gente caiu contra uma guilda forte Mas eu consegui pegar... Mas eu consegui ganhar três vezes, né Três vitórias E... Hoje a gente caiu contra uma guilda bem forte também Eu tô aqui com vocês Porque eu quero fazer a minha... O tiro de miscizinho aqui, ó Se ontem eu tivesse pego... Ah, tô precisando Tô precisando Exatamente do de vida Será um sinal Será um sinal Por favor, SSB SSB, não Belona Brilha roxo Ah, minha vida, velho Por quê? Por quê? Por quê? Ai, cara O pior É que... Né? Não tem muito o que fazer Eu vou... Vamos ver se vocês me dão sorte aqui pra fazer o equipamento Vamos lá Cadê? Aqui Vamos, 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 vamos Eu quero defesa, chance, dano e speed Assim, se a defesa e o dano não tivessem com status horrorosos, sabe? Dava até pra pensar em upar, mas os status tão horríveis É isso, rapaziada Eu não vou fazer mais nada com vocês não Brincadeira, brincadeira Valeu, falou e é nóis É года É É É É A CIDADE NO BRASIL